Queria começar, porque nós temos um ponto um, que é a questão da Venezuela. Mas eu vou colocar um vídeo que me chamou muito a atenção. E eu estou torcendo muito, gente, muito, para que esse evento que aconteceu hoje, na frente do Banco Central, aqui em Brasília, se espalhe pelo país. E eu vou te falar uma coisa. A galera que eu vou mostrar para vocês agora é barra pesadíssima. Barra pesadíssima no sentido de ir para a luta. Que é a juventude. A juventude estudante, ligados às organizações de estudantes do Brasil, principalmente a UNE. Olha esse vídeo genial na frente do Banco Central para tentar colocar o sabotador bolsonarista Campos Neto para correr. Nós! Nós! Estudantes! Estudantes! Não aceitaremos! Não aceitaremos! As altas taxas! As altas taxas! E juros! De juros! Somos netos! Somos netos! Somos netos! Para ser covarde! Fora Campos Netos! E iremos ocupar as ruas! E iremos ocupar as ruas! No nosso país! Fora Campos Neto! Fora Campos Neto! Fora Campos Neto! Fora Campos Neto! Eu acho que não é Brasília Eu acho que é Rio de Janeiro Eu já estive aí nesse local Parece esse Nelândia ali Largo da Carioca É ali bem no centro Eu acho que é lá no Rio Largo da Carioca Ali que o Glauber Braga faz As assembleias dele Eu quero te colocar uma questão Você deve ter acompanhado A ata do Copom É um absurdo Porque está indicando Está indicando Está sinalizando Que 10,5 é pouco É pouquíssimo Então eles querem destruir e inviabilizar a economia E colocar o Lula Numa situação complicadíssima O próprio Lara Rezende Nós falamos ontem aqui Que é um dos criadores do Plano Real Falou que o Campos Neto Quer voltar a economia brasileira Para o pré-Plano Real Com esse tipo De sacanagem Vamos colocar assim Me desculpa Leime Bruti Que está aqui conosco Usar essa palavra sacanagem Mas é A gente fica buscando adjetivos Para falar sobre o BCI Banco Central Independente do povo Mas não da Faria Lima Luiz Portinho É bom trazer o Lara Rezende Porque o Lara Rezende É um liberal Não dá nem para dizer Que o Lara Rezende É um desenvolvimentista Tanto que ele é um dos criadores Do Plano Real Aquela turma de criadores Do Plano Real São neoliberais convictos Pedro Malan Lara Rezende A própria turma Do Fernando Henrique Então é bom trazer O exemplo dele Se o Lara Rezende Não é o Guido Mantega Que está dizendo isso Não é nenhum socialista Se ele está dizendo isso Quem somos nós Para discordar E assim O Campos Neto É um vagabundo O Campos Neto É um vagabundo A serviço Da pior burguesia Que nós temos E a serviço De interesses internacionais Não vamos nos enganar Banco Central Independente Para satisfazer Os interesses Dessa gente Até rimou Banco Central Independente Para satisfazer Os interesses Dessa gente São os mesmos Que querem dar o golpe Lá na Venezuela Não vamos nos enganar O petróleo Lá na Venezuela Aqui A destruição Da nossa economia A mesma economia Semifeudal Que eles querem Que o Brasil Volte a ter É o que eles querem Também lá Em Venezuela É o que eles querem Na Bolívia Quando eles tentam golpe É o que eles querem Na Argentina Quando eles emplacam O outro vagabundo Latino-americano Que é o Millen É todo o mesmo Pano de fundo Gilberto Tudo é o mesmo Pano de fundo E o Campos Neto Gilberto A gente vai se livrar Dele pelo decurso Do tempo Agora em dezembro Acho que ele não sai Antes disso Se fosse para sair Com pressão popular Com manobras Ali que Eu lamento Que o governo Lula A gente sempre lamenta O governo Lula Mas sempre com aquela história Mas as dificuldades Impediram Mas eu lamento Que o governo Lula Não tenha sido mais Enfático Contra esse Campos Neto Lá bem no começo Enfático não Enfático acho que foi Deu as declarações Fez a pressão Mediática necessária Mas não foi mais Incisivo Nas medidas Que deveriam ter sido tomadas Que era no Conselho Monetário Onde são três Três integrantes Se dois deles É o Haddad E a Tebet Ali poderia ter se iniciado Um enfrentamento Institucional Essa é a palavra certa Para a retirada dele Porque depois dali Iria para o Senado E lá no Senado A gente poderia ter Uma votação Decidindo se ele sairia Ou não Então o Lula Tiraria para o Senado A batata quente Do Campos Neto E dos maus Que ele faria Digamos naquela época E acabou fazendo Neste ano e meio Que ele está Na presidência Durante o governo Lula Mas em dezembro A gente se livra dele Eu acho que a pressão Das ruas É importante Para a gente Ter a mobilização Popular Com uma causa Específica Isso aí é importantíssimo O pior gente Que ainda tem Três reuniões É de 45 45 dias Então se você Fizer as contas Dá três Três reuniões Para ele aumentar Os juros Esse vagabundo A Verão Que fosse Que está aqui Sacanagem É muito pouco Esse canalha É o secretário Do capeta Está ganhando tempo Para manter os investimentos Dos seus iguais O Boca Braba O nosso mito O nosso mito O Luiz Porti Chegou aqui O dia Boca Braba Vírgula Mito Adorei Adorei Me convida Para invadir Aquela bosta E tirar Esse bofadinho A tapa Na cara E jogar Na rua Que estou dentro Esse é o Boca Braba Não mexa Com o Boca Braba Gente A Ellen Ellen Ferreira Silva e Frost Está em Patos de Minas É brincadeira Nossos canais Em Patos de Minas Uma cidade importante Do norte Do estado De Minas Gerais A Ana Tereza Está aqui Conosco Muito obrigado Ana Pesadelo Periférico Lara Rezende É um liberal Informado E que consegue Aprender Eu gostei Dessa frase Do nosso querido Companheiro Pesadelo Ou companheira Pesadelo Periférico A Regina Alves Também está conosco A Jane Mello Alex Levi Sweet Jane Pedro Guilhermo Guilhermo Ana Clara Francisco Moura Muito obrigado Ednelso Almeida Xerri Muito obrigado Galera Dê um gostei Compartilhe o link Porque agora tem Venezuela Olha isso aqui Olha isso aqui Corina e Edmundo São investigados Por suposta Conspiração Ministério Público Venezuelano Afirma que A nota dos opositores Incita Abertamente Os policiais E militares Que desobedeçam As leis Aqui você tem O ex-chanceler Que participou Da matança De padres De freiras De mais de Treze mil Opositores Dos Estados Unidos Lá em El Salvador Na década de 80 É um assassino Esse cara aqui Ao lado dessa Ultra Ultra neoliberal Entreguista Que é Maria Corina Machado E aqui um pouco Da matéria O Ministério Público Da Venezuela Iniciou uma investigação Penal Por Entre outros Possíveis delitos Instigação A insurreição E conspiração Contra o principal Ex-candidato A presidência Do país Na última eleição Edmundo Gonzales E contra a liderança Da oposição Maria Corina Machado Segundo o comunicado Do órgão A apuração É consequência De um comunicado Emitido pelos dois Na última segunda-feira O MP Viresuelano Afirma que A nota Dos opositores Incita Abertamente Os policiais E militares A que desobedeçam As leis É muito importante Essa 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 medida Do Ministério Público Na minha opinião E ontem Não sei se o Portinho Viu com certeza Deve ter visto Os Estados Unidos Da América Começaram a pressão Um pouquinho maior Num grau Um pouquinho acima Em cima Do governo Lula Para que o governo Lula É É Apoie Ele Estados Unidos Contra o Badu E a favor Desse Desse Vagabundo Assassino Que é o O Gonzales O Rutia Como é que você Tá vendo isso aí Compreiro Não, Gilbert A matéria Traz tudo aí Sobre quem são Essas figuras O Rutia Corina Que estão Fazendo O jogo Do imperialismo Que são São o Campos Neto Lá da Venezuela O Campos Neto Como eu falei Ele faz o jogo Aqui no Banco Central Para atrapalhar A nossa economia E essa turma Faz o jogo lá Tentando o golpe Para entregar O petróleo O golpe É para entregar O petróleo Nas mãos Dos Estados Unidos Não tenho dúvida Disso Tá O Tu falou Que acha Que as instituições Da Venezuela Agem bem Denunciando Tenho certeza Que elas agem bem E é exatamente O que a gente queria Que o GONET Já tivesse feito Aqui no Brasil Denunciar Os golpistas GONET Tá atrasado Lá na Venezuela Gilberto De uma semana Os golpistas Já estão Submetidos À justiça Já estão O processo Dele já tá Entregue Nas mãos Dos juízes Que vão julgar E eles serão julgados Em Três meses Seis meses E eles estarão Condenados Lá na Venezuela Não tenham dúvidas Disso O Rutia E a Corina Gilberto Essa semana Eles assinaram Um Um Memorando Um decreto O Rutia Assinou um decreto Como presidente Estava embaixo Do nome dele Presidente da Venezuela Encaminhado Às forças armadas Gilberto Determinando Que as forças armadas Tivessem Tais e tais E tais ações E uma delas Era tirar o Maduro De Miraflores Então se esta gente Não tem que ir Para a cadeia Gilberto Quem é que tem que ir Para a cadeia O cara que rouba Um litro de leite Para dar para o filho Esta gente São traidores Da pátria São golpistas A Maria Corina Não é de hoje Desde lá de 2005 Que ela vem Tentando golpear Os presidentes Legitimamente eleitos Na Venezuela E aí Gilberto No nosso canal A gente recebeu assim Ah eu até entendo Que vocês do canal Sejam a favor Do Maduro Da revolução Bolivariana Mas vocês Têm que estar atentos Vocês não podem Defender Uma eleição Ilegítima Se vocês Defendem Vocês também Têm que ser Coerentes E defender O que é justo O que é legítimo Mas gente Assim O Maduro Foi eleito Gente Vamos parar De inverter Essa premissa A eleição dele Foi legítima Ontem O Conselho Nacional Eleitoral Da Venezuela Entregou as atas Para quem tinha Que ser entregue O Conselho Nacional Eleitoral Da Venezuela Não tem que entregar As atas Para o Lula Para o Biden Para o Biden Para o Milley Para o Elon Musk Como diz o Maduro O Maduro Chama o Elon Musk De Elon Musk Para o Elon Musk Para o Boric Do Chile Ou seja lá quem for O Conselho Eleitoral Da Venezuela Tinha que entregar As atas Para a Suprema Corte Da Venezuela Que o processo Está lá agora Por iniciativa Do Maduro A Suprema Corte Da Venezuela Recebeu os documentos Gilberto E abriu um prazo De 15 dias Para que peritos Judiciais Da Venezuela Não é dos Estados Unidos Do Brasil Da Argentina É da Venezuela Eles estão lá Na Venezuela As órgãos E as autoridades Que vão decidir Isso são venezuelanas E o judiciário Vai decidir agora Essa semana Agora Gilberto Hoje é quarta-feira Hoje Gilberto Hoje às 11 da manhã O Ruti estava citado Até eu não tive tempo De ver se ele foi ou não Ele estava citado Para ir à Suprema Corte Neste processo Ele não foi Ele não foi Eu não tinha Já é a segunda vez Já é a segunda vez Então é a segunda vez Que ele desobedece À Suprema Corte Era hoje às 11 Então ele não foi O Maduro está convocado Para ir na sexta-feira Hoje foram outros Vários candidatos Amanhã Teremos vários candidatos E outras autoridades Envolvidas Com o processo eleitoral Então o STF Da Venezuela Vai julgar isso aí Gilberto E o que vai acontecer? Os Estados Unidos Estão pressionando o Lula Porque eles sabem Que Lula Não só o Lula O Obrador E o Petro São cartas-chave Nessa questão Internacional E geopolítica E aí Gilberto Eu mudei a minha posição Sobre o Lula O Petro E o Obrador Sempre quero falar os três Para não pessoalizar No Lula Eu estava Criticando muito forte O Lula E dizendo que ele tinha Que ter reconhecido Lá no domingo de noite No máximo Na segunda-feira Pessoalmente Gilberto É o que eu continuo É o desejo Que eu continuo Por que o Lula Não reconheceu? Mas a cartada Geopolítica Que esses três países Que hoje São os países Mais importantes Da América Latina Deram Neste episódio Foi excelente Agora eles são Fiel da balança Esses três países Gilberto E o que vai acontecer? Eu já Já enxerguei isso aqui Gilberto O STF da Venezuela Vai julgar Com base nessa perícia Com base na oitiva Das pessoas envolvidas Fatalmente Vai reconhecer A legitimidade Da eleição Que inclusive Eu já estou até Eu já estou até Conjecturando Gilberto Que o Maduro Armou todo esse palco Esse circo Exatamente Para ridicularizar A direita golpista Porque o Maduro Sabe que ganhou a eleição Efetivamente E armou essa questão De botar fogo No caldo Entendeu Gilberto Vou fazer eles Passarem esse ridículo Vou fazer os Estados Unidos Criarem o Guaidó 2.0 E vou jogar Para o STF E vou dar um tempo Para eles Queimarem Neste fogo E aí O que vai acontecer? O STF vai reconhecer A legitimidade Da eleição E Brasil Colômbio E México Com base Nesta decisão Não terão Não terão Outro caminho A não ser Reconhecer o Maduro Como presidente Legítimo E eleito E aí Acabou de vez A história Entendeu Gilberto É isso que eu estou Antevendo aí O Lula Inclusive Sinalizou isso Dois, três dias atrás E desde o início Desde o início Eu também comecei aqui Criticando o Lula Falei Porra cara Que isso cara Que isso companheiro Aí depois eu vim Uns três dias depois Eu vim aqui Botei a cara a tapa E falei muito parecido Com o que você falou Aqui pro nosso Gilberto Eu peguei ontem Ontem a gente fez Um programa à noite Vozes da América Latina Até deixou fazer o jabá Toda terça Às dez e meia Tá aqui no canal Vozes da América Latina Eu e o Bruno Lima Rocha E agora acrescentamos Chilenos Na bancada fixa Do programa E vem aí Argentinos Então vai ficar realmente Vozes da América Latina mesmo E eu encerrei Esse programa ontem Gilberto Com um editorial Da TV Argentina C5N De 18 minutos Dizendo que o Lula É o grande estadista Da América Latina Hoje E um dos maiores Do mundo E muito com base E elogiando Esse posicionamento Dele Do Petrói Do Obrador Em relação ao caso Venezuela Muito bom Muito bom Eu posso